Os Caras, a série de novelas com os caras. Além das aventuras, além das emoções que eu procurei colocar em cada uma dessas histórias, há a minha verdadeira intenção, não só como escritor, minha intenção como cidadão, como alguém que quer o melhor para o meu país, para o mundo, para a humanidade a qual eu pertenço. São os conteúdos desse livro. Embaixo de uma aventura há uma intenção de um autor. A intenção minha, você sabe se você for analisar, são os valores de formação que eu faço questão de passar para os meus leitores. Não de impor. Eu não quero impor nada, não quero ensinar nada. Eu quero fazer com que seja possível que o leitor pense na atitude dos caras. E o que ele faria no papel desses meninos? Como ele agiria? Como a honestidade dele apareceria? Ele seria alguém que ia se aproveitar de uma certa circunstância, em proveito próprio, em prejuízo de outro? Ou ele seria lutar pelo certo? E como é difícil escolher o que é certo, não é? Não é fácil descobrir. Muitas vezes o certo está escondido. Escondido com um chantilly falso. Um chantilly da falsidade. Por baixo é que está o verdadeiro doce. Da persistência. Da teimosia em busca do caminho certo. Da honestidade. Da franqueza. E do amor. Eu acho que dá para perceber perfeitamente, embaixo dessa história, que está o cidadão Pedro Bandeira. Espero que, como você, professor, como você, pai, como você, mãe, estejamos juntos nesta construção do muro sólido formado pelas personalidades dos futuros adultos deste país.